Isso daqui, gente, é a situação do Rio, é o caminho para a Pirolímpica, totalmente lotado. Hoje é dia 19. Uma loucura total. Muita gente, muita gente mesmo. O centro do Rio está tudo fechado para automóveis, eu não consigo chegar aqui, a não ser cortar um esporte público, isso foi muito legal. Podia ficar sem passeio. E aí, pessoal, estamos nos aproximando aqui da Pirolímpica. Vamos dar um close aqui. Vai estar a Pirolímpica. Olha a Pirolímpica aí, gente, de perto, bora. A gente está Pirolímpica. E 2016, Olimpíada. E 2016, Olimpíada. Obrigado.